Comer na PUC nem sempre é uma tarefa fácil. São aproximadamente 10 opções para os alunos escolherem, além das barraquinhas que ficam do lado de fora. Mas a escolha é restrita quando o assunto é preço. O bandejão fica localizado no edifício Frings e funciona para almoço das 10h45 da manhã até as 14h30. E tem a preferência de muitos estudantes devido ao seu custo-benefício. R$8,00 você tem sobremesa, você tem o prato principal, você tem ainda o matezinho, uma delícia. E você já experimentou comer em outro lugar aqui? Já comi no gourmet, aí era R$20 e poucos. Mais ou menos aqui é a mesma comida do bandejão. Comi aquele akisoba ali em frente, R$14,00, mas também sem bebida. Eu como no bandejão, que no caso eu não acho tão barato, mas para comer aqui é o lugar mais barato mesmo. Outro favorito é o Bar das Freiras. O restaurante que fica no edifício Cardeal Leme é Aquilo e está aberto para o almoço das 11h da manhã às 15h. Eu costumo comer no Bar das Freiras, que é a comida aqui. E como eu como um pouco, fica mais barato para mim comer no Bar das Freiras. Bar das Freiras. Atualmente, eu já almocei no bandejão, né? Mas agora eu estou preferindo mais almoçar no Bar das Freiras, por questões de higiene mesmo, não do bandejão, mas das louças que as pessoas usam no bandejão para comer a comida.